O Campeonato Paulista Kaiser de Futebol Feminino recomeçará neste final de semana. O time que está invicto, é atual campeão paulista e campeão brasileiro, é o Santos Futebol Clube. No comando deste time está Cleiton Lima, que também é técnico da categoria sub-20 da seleção brasileira. Ele é nosso entrevistado no Fala Professor. Como você se sente sendo, ultimamente, a equipe que mais conquistou títulos no futebol feminino? Feliz, principalmente porque é fruto de um trabalho realizado a longo prazo. Foi uma sementinha plantada praticamente em 1995, quando eu voltei dos Estados Unidos. Comecei um trabalho com uma escolinha minha, particular, aqui na Baixada Santista. Isso deu frutos. Em 1997, o Santos montou a primeira equipe profissional. A gente passou nesses 10 anos, até 2007, por momentos difíceis de estruturação, de preconceito. Mas, graças a Deus, com o trabalho, com o empenho das meninas, com o planejamento que a gente fez, nós conseguimos um espaço hoje que praticamente diferencia de todas as equipes do Brasil. No Campeonato Paulista deste ano, você sentiu uma diferença no nível técnico? O que aumentou? O futebol feminino está mais forte? Sem dúvida. A Federação Paulista de Futebol está de parabéns, porque a gente tem percebido a profissionalização do futebol feminino no estado de São Paulo, principalmente com o Campeonato muito jóia, muito bom, em termos técnicos, em termos de regulamento, em termos de organização. Você pensa em um dia, com esse seu destaque aqui no futebol feminino, passar para o futebol masculino? Ah, isso é uma situação que já aconteceu, né? Eu tive já uma situação em 2006, como técnico do Clube Atlético Assisense, da equipe profissional, disputamos a Série B do Campeonato Paulista. Foi uma passagem aí de cinco meses, foi super importante para mim, mas eu não sei, eu creio que eu tenho uma missão muito grande no futebol feminino, eu creio que tenho, até voltado assim para o lado, crendo nas coisas de Deus, um chamado assim para ser um pioneiro nesse trabalho aí, começando há 15 anos atrás praticamente, aqui no Brasil, onde poucas equipes existiam, poucas meninas jogavam, e tendo um crescimento tão grande nessa carreira, agora com 34 anos já estou na Seleção Brasileira. A gente está aqui no Memorial das Conquistas e vê um Santos glorioso, com muita história. Você vê como você se sente vendo o futebol feminino, invadindo um pouco esse espaço aqui atrás da gente, tem o troféu que vocês conquistaram de Liga Nacional, de Campeonato Paulista, é uma sensação diferente? Isso é muito bom, isso é algo que, quando eu vejo, toda vez que eu entro aqui nesse Memorial, eu indo do jeito que é, com as conquistas gloriosas aí, desde as décadas passadas, né, os momentos aí que o Santos já teve na década de 60, com aquele super time do Pelé, enfim, dos grandes jogadores, e você entrar hoje e ver atrás da gente aqui, principalmente esses dois troféus aqui, eu me sinto honrado, cara, às vezes orgulhoso demais, mas com muita humildade, sabendo que o futebol feminino, na verdade, não está invadindo nada, ele está conquistando um espaço que pode se dar ao futebol feminino, que é uma modalidade linda, né, a gente vê o Brasil jogando, enchendo o Maracanã, como foi no Pan-Americano, agora as Olimpíadas, eu tenho certeza que vai ter uma audiência muito grande, o Brasil é um forte favorito, e é muito lindo, né, ver o futebol bem jogado, o futebol brasileiro refinado nos pés femininos.